Boutou? 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 isto não isto não 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 isto isto já 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 Joam! Joam! O que vocês estão ficando? Quem você está ficando? Falou para o velho no Vitor! Falou para o velho no Vitor . Dudu está ficando o velho! Aqui está ficando o velho! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. E aí E aí E aí hã? ahhhh? eee? ee? 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 Yelo